Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Histórias de Cego. Queria agradecer a todo mundo que comenta, a todo mundo que participa. Os vídeos bastante visualizados, vocês comentando. Sempre os três seis do Histórias de Cego, né? Comentar, curtir, compartilhar. Já fez isso tudo? Não esquece de ligar também sua notificação. Tem muita gente que reclama. Ah, não só avisar todos os vídeos. Vê se a sua notificação tá ligada, se o sininho tá acionado pra você poder receber as notificações. Lembrando que daqui a duas semanas, dia 21 de setembro, nós temos evento com a minha participação, já tá beneficente da URES Esporte e Cultura, vai ser no centro do Rio de Janeiro. Informações, ingressos, tudo no Facebook do Histórias de Cego. É só botar Histórias de Cego no Facebook que vocês acham. Aproveita e curte o Facebook do Histórias de Cego. Lembrando que toda a renda obtida é revertida pra URES Esporte e Cultura, que é uma associação sem fins lucrativos, que já há 13 anos promove atividades esportivas e culturais pra pessoas cegas e com baixa visão. Tá falado? Então, quer encontrar com Histórias de Cego? Vá ao evento Jantar Beneficente URES Esporte e Cultura. Informações no Facebook da URES. E hoje a gente vai responder o que muita gente pergunta nos comentários, não só desde hoje, mas já há alguns vídeos, muita gente perguntando, ah, mas como é que é? Cego enxerga tudo preto? Enfim, essa é uma pergunta bacana. Primeiro lugar, antes da gente responder propriamente dito, o conceito de cego, né? É uma coisa que, às vezes, a pessoa tem dúvida. Cego é a pessoa que não enxerga nada. Existe uma expressão chamada legalmente cego, que são as pessoas, por exemplo, que são consideradas cegas, mas que possuem um risquíciozinho de visão. Por exemplo, eu tenho amigos meus que são cegos, mas que conseguem distinguir vultos, por exemplo, que conseguem ver se uma luz está acesa ou apagada. Quando eu botei um vídeo no futebol para cegos, muita gente me perguntou nos comentários, ah, mas por que vocês usam uma venda nos olhos? É justamente por isso. Porque tem gente que consegue enxergar vulto, sem distinguir o que é o vulto, por exemplo, e tem gente que, como eu, não enxerga nada. Então, a venda no futebol de cegos é para que seja justiça, né? Porque se eu jogar contra uma pessoa que enxerga vulto, a pessoa vai levar muita vantagem em relação a mim, por mais que, legalmente, os dois sejamos cegos. Então, a primeira coisa a entender é isso. Cego é quem não enxerga nada, eu não enxergo nada, mas quem tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de visão, que não dá para distinguir o rosto, por exemplo, mas dá para saber que tem um vulto, dá para saber que tem uma luz acesa no cômodo, às vezes dá para saber que tem um obstáculo na frente e tudo mais. Eu vou responder essa pergunta, se enxerga tudo preto, por mim. Eu não sei se o cara que enxerga vulto enxerga tudo preto em geral, enxerga mais claro, enfim. E é bom também se alimentar com a minha experiência de uma pessoa que já enxergou. Eu enxerguei um pouquinho na infância, já contei essa história no outro vídeo. Então, quando todo mundo fala, ah, mas você não sabe como é que são as cores. Sei, sei como é que são as cores. Inclusive, expliquei isso no vídeo que eu falei cego, como cego imagina as cores. Vamos lá. Marcos, tá, chega de enrolar. O cego enxerga tudo preto. Na verdade, eu não estou enrolando. É uma explicação muito científica e muito justa. Então, cego não enxerga tudo preto. Cego não enxerga nada. Não, mas o nada é preto. Não, o nada não é preto. O nada é nada. Ah, não, mas como assim? Como assim? Como assim? É como se não funcionasse. Eu não tenho estímulo visual. Não é como quando você tampa o ouvido, por melhor que seja, quando você põe aquelas proteções no ouvido, você escuta um pouquinho, né? Escuta o som de longe. Não é isso. Na verdade, é uma falta de estímulo total nos olhos. Não tem. É como se esse estímulo não existisse. É zero. Como já muitas vezes as pessoas me perguntaram. Zero. Não enxergo nada. E nada quer dizer também não enxergar preto. Se eu enxergasse preto, enxergaria alguma coisa. Ah, mas você enxerga preto, mas você não sabe como é que é preto porque você nunca enxergou preto. Sim. Eu sei como é que é preto, porque eu já enxerguei as cores e sei como é que é preto e eu sei que eu não enxergo preto. Então, eu não enxergo absolutamente nada. Sei que às vezes para vocês é difícil entender isso, porque vocês, mesmo quando fecham os olhos, existe uma percepção de luz, né? Não. Não existe percepção de nada. É como se esse estímulo aqui não funcionasse, né? É como se eu não recebesse nada da visão. Tanto que o meu problema é no nervo óptico, é na ligação do olho com o cérebro. Então, a minha visão, ela não existe. No preto, se eu enxergasse preto, ou branco, ou cinza, existiria alguma visão. A minha visão não existe. Mas tem algum momento que você enxerga tudo preto? Sim, sim. Tem um momento, tem um lugar que eu enxergo tudo preto quando eu olho para a situação do Brasil. Mas aí nem precisa ser cego para ver que a coisa no Brasil está preta, né? Aliás, a situação no Brasil está como você nunca viu e nem eu. Histórias de cego. O preto como vocês já viram e eu nunca vi. Beijo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.